Olá terceiro ano, você está bem? Sim, excelente terceiro ano. Diga, alunos, você gosta de música? Sim? Sim, eu tenho? Você pode tocar qualquer instrumento musical? Sim? Sim, eu posso? Ou não, eu não posso? Can you play electric guitar? Sim, eu posso? Ou não, eu não posso? Can you play drum? Can you? Sim, eu posso? Ou não, eu não posso? Hum, esse você não pode. Can you play flute? Sim, eu posso. Ou não, eu não posso? Hum, eu estou triste. Eu não posso tocar qualquer instrumento musical. Look at this photo, students. Is it a boy or a girl? A boy. He. Yeah, so he can play banjo. Look. He can play banjo. Yes. Is it a boy or a girl? Girl. She. She can play the? What is this? Guitar. Yes, she can play the guitar. Very good, class. Now, terceiro ano, please. Open your books. Your in-action book. Page 14. Tcharam! This is our mission today. So, come here. Number one. Look at the people and write what musical instrument they can play. So, vamos olhar para as fotos e escrever qual instrumento musical que eles conseguem tocar. Look at the example. Vamos olhar para o exemplo aqui, ó. She. Por que que é she, gente? Porque é ela. Menina. It's a girl. She. E se fosse um menino? Ia ser she? He. Então, ó. She can play the guitar. Not about here. Here. Is it he or she? She. Então, vocês vão escrever. She can play the? What is this? Drum. Yes. She can play the? Electric guitar. He can play the guitar. He can play the flute. She can play the banjo. She can play drums. Okay? Terceiro ano? This is our mission today. Alright? Bye-bye. Bye-bye, class. Oi, família. Tudo bem, gente? Na aula de hoje, nós continuamos a ver os musical instruments, que são os instrumentos musicais. Perguntei para eles se eles conseguem tocar algum instrumento musical e falei que eu não consigo tocar nada. Fiquei até triste. Através de imagens, nós fomos relembrando os instrumentos musicais e fui perguntando para eles. Can you play? Você consegue tocar? E mostrava a foto. No final, mostrei para eles uma foto de um menino e uma menina. Para a gente relembrar que quando a gente fala ele em inglês, a gente usa he. He can play. Ele pode tocar. Ela pode tocar. She can play. Ela pode tocar. Ok? A nossa missão de hoje será na página 14, que os alunos irão olhar para as fotos e dizer qual instrumento musical que eles conseguem tocar. She can play. Ela pode tocar. And he can play. Ele pode tocar. E completar com o nome do instrumento musical que está na foto. Ok, gente? Essa é a nossa missão de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Fico no aguardo das fotos, tá? Bye, bye!